Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no jogo Motortown, é isso aí. Então, hoje eu vim falar pra vocês sobre a nova atualização do jogo, né? Vocês podem ver, eu tô aí com um caminhão de lixo, né? Essa atualização já saiu faz, acho que, já estou vendo essa gravação na sexta, acho que já faz uma semana, né, que essa atualização saiu. Uma atualização bem bacana, tá? A gente tem interação total com o caminhão de lixo. Vou mostrar a interação pra vocês, como é que funciona. A gente pode elevar a câmera dele, né, pra dispensar o lixo, então, ali dentro. Essa é a câmera elevada dele. Nós podemos jogar o lixo lá dentro do reservatório, como vocês podem ver, que é onde faz a entrega, tá? Ele cabe até 10 sacos de lixo, beleza? Mas não é só isso que ele tem pra fazer de interação. Ele também tem interação da parte de trás, aqui, ó. Aonde a gente usa pra quando a gente bota os sacos de lixo, porque a gente tem que pegar alguns sacos de lixo na mão, ó. Deixa eu ver se tem um saco de lixo por aqui. Não, não tem. Normalmente tinha um saco de lixo aqui, que daria pra demonstrar, mas tá sem agora. Mas aí, botando o saco de lixo aqui e abaixando... Ê, bugou! E abaixando... Ele engole e aí contabiliza um pra nós, beleza? É uma atualização bem bacana, uma atualização que rende bastante dinheiro, tá? Normalmente uma entrega rende de 4 a 5 mil. Então, é um bom lucro. Vale muito a pena trabalhar com o caminhão de lixo aqui, beleza? Teve outras coisas que eu vou mostrar agora pra vocês. Esse vídeo aqui é um vídeo que vai ser bem rápido, tá? Eu vou mostrar então pra vocês agora o que surgiu. Uma coisa que surgiu que eu achei... Bom... Que ao mesmo tempo me decepciona por causa do valor. Eu acho que essa parte foi muito mal feita, essa parte da atualização. Vou mostrar pra vocês. Olha só o que eu tô falando, hein? Bom, como vocês podem ver, eu tô com o meu caminhão aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora algo que veio junto com essa atualização do caminhão de lixo. Ó, o caminhão de lixo pra comprar fica nesse local aqui. Tá ali ele pra comprar. Tá? O valor dele, deixa eu ver se eu consigo enxergar daqui. É de cento... Cento e cinquenta mil o valor do caminhão de lixo pra compra, beleza? Então assim... Ele é caro? Ele é caro. Mas vale a pena. Vale a pena porque dá um lucro bem alto e bem rápido. Esse é um detalhe importante, tá? Aí, eu vou deixar meu caminhão aqui na parte de venda. E agora eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Olha só. Cara, isso me deixou muito irritado. Muito pistola com esse jogo. Porque olha só. Cento e sessenta mil, tá? Esse caminhão aqui que é igual o meu. Só que o meu tá com modificações. Ele tá preparado. Ele tá com turbo, melhor motor. Ele tá com tudo no máximo. E aí, nessa atualização, veio esse novo caminhão aqui gigante. Tá? Cento e oitenta mil. Ou seja, mais caro que o outro, né? Olha as especificações do caminhão. Informações do veículo. Treze marchas. Tá? Motor heavy-dush 350 HP. 350 HP, tá? Aí, olha esse aqui. Motor heavy-dush 350 HP. De treze marchas. Ou seja, é a mesma coisa o caminhão. Só que ele é mais caro. Mais caro por quê? Porque mudou a estética do caminhão. Que besteira. Né? Ele é um caminhão mais bonito. Eu realmente, eu achei ele um caminhão mais bonito. Mas, porra, cobrar mais caro. Por causa da estética. Aí não dá, né? Só um pouquinho. E agora, olha só a baixaria. Eu queria trocar de caminhão. Né? Eu queria pegar... Vender o meu caminhão e comprar esse aqui. E eu investi 160 mil no caminhão. Mais os upgrades. Motor do caminhão custou 50 mil. Né? O turbo custou 30. 30 mil. É, freia aí. É, o volante pirando, tia. Aí eu aperto pra fazer a venda. Olha o preço de venda. 96 mil. Com todo o investimento que eu fiz. Nele. O caminhão tá zero. Tá com os pneus zero. Fiz todo o investimento nele. Paguei 160 mil. Mais o investimento. O caminhão deve... Eu deve ter gastado... 160 mais uns... Chutando aí por baixo. Mais uns 150 mil no caminhão. Pra customizar ele do jeito que eu queria. Né? E aí o caminhão vale só 96 mil. Isso é uma baixaria. Na moral. Tá? Ele deveria valer bem mais do que isso. Ou no mínimo 110 mil. Pra poder vender. Mas na boa. Sacanearam a gente no jogo. Né? Eu acho que os desenvolvedores aí fizeram pra nos sacanear. Sem noção. Um vale 180. E o outro vale 160. E seria a mesma coisa. Só mudar a carroceria do caminhão. E aí tu customiza ele. E vale a mesma coisa. Cara. Tô fazendo esse vídeo só por causa da indignação. Do preço do caminhão. De venda. E de compra. Aí eu vou na customização. Mostrar pra vocês uma coisa. É outra sacanagem. Fora que o caminhão 100% customizado. Ele não melhora muita coisa não. Tá? Ele melhora bem pouco. A velocidade final dele continua sendo bem ruim. Carregado. Lógico. Eu tô me referindo. Ele sempre carregado. Continua sendo ruim a velocidade final dele. Tá? Ele continua fraco. Né? Ele não tá forte. Como eu queria que ele ficasse. Vamos aqui nas peças. Chassi. Motor. Tá instalado aqui o máximo. Tá? Aqui tá custando só 25. Mas ele. Pra mim ele tá prestando mais caro. Tudo com o pressor. Ele tá no máximo. Tá? Ou seja. Eu fiz todos os upgrade do caminhão. O motor dele é muito fraco. 300 HP não serve pra nada. Ele teria que ser um motor mais forte. Mas não é. Então gurizada. Esse vídeo foi só pra mostrar a minha indignação. Eu vou postar isso aqui direto. Também. Lá no... No chat do jogo. Lá na Steam. Eu vou postar isso aqui também. Pra ver se os caras olham. E... Pô. Se eu não sou o único a reclamar disso. Porque por favor. Detonaram com o jogo nessa parte. Fizeram uma porcaria aí. Desse botão... Caminhão 180 mil. Esse aqui. Tá uma porcaria. Valendo quase nada. Sendo que ele tá tudo customizado no máximo. Aí não dá, né? É gurizada. Esse vídeo realmente foi só pra mostrar o quanto eu tô indignado. Com esse... Com esse upgrade. Né? Que fizeram no jogo. Fora o caminhão de lixo. O resto tá tudo normal. Né? Mudou algumas coisas aí. Alguns estabelecimentos no jogo mudou. Mas não é nada demais. Né? É algo insignificante. Praticamente. E é isso. Eu fiz mais pra mostrar a minha indignação referente aos caminhões aqui. Né? Os valores absurdos. Né? Tanto o valor de venda. Como o valor de compra. É isso aí gurizada. Eu tô pistola com isso. Na moral. Valeu. E até a próxima.